Mais um vídeo para o canal, hoje eu estou aqui na Avenida Prudente de Moraes, no centro de Ibiporã e vou estar mostrando aí pessoal, uma das árvores mais difíceis de ser encontrada no Brasil que é a árvore do pau Brasil vou subir aqui pessoal, essa calçada aqui, o pessoal que plantou aqui em Ibiporã provavelmente deve ter trazido as mudas aí de fora, vou mostrar aqui essa aqui é a árvore do pau Brasil, uma árvore muito rara para se encontrar ela é um pouco espinhuda, madeira com espinhos, bem ferpudos mesmo pessoal, essa aqui é a árvore do pau Brasil, vou mostrar aí pessoal que acompanha o canal do norte quem nunca viu uma árvore do pau Brasil, essa aqui é a árvore do pau Brasil as folhas são folhas bipinadas muito interessantes é isso aí, essa árvore faz parte do descobrimento do Brasil tem uma história interessante sobre essa árvore os colonizadores aí que vieram para o Brasil fizeram fortunas em cima dessa madeira, que é a madeira do pau Brasil e eu vou mostrar aqui pessoal, de longe, que só para vocês verem aí como que é essa árvore do pau Brasil essa árvore do pau Brasil muito frondosa, muito bonita olha aí pessoal, ela é bem verdinha né dificilmente eu vou conseguir mostrar aí a base dela né mas é isso aí pessoal, essa aqui é a árvore do pau Brasil mais um vídeo aí para o canal do norte mostrando aqui mais uma vez de perto ela é muito interessante pessoal não sei falar muito sobre essa árvore né mas ela tem uma história muito aí representativa aí no nosso Brasil né o pau Brasil eu vou girando mais um pouquinho aqui bom dia então pessoal, vamos continuando o vídeo aqui eu vou mostrar outra que tem aqui do lado aqui tchau viu tchau tchau depois eu passo aí para a gente conversar tá bom, obrigado encontrei o proprietário da casa aqui pessoal de frente aqui, onde está essa pau Brasil e a gente estava conversando aqui né mas ele não quis aparecer e eu vou mostrar uma que tem aqui do lado também e vamos continuando o vídeo então isso aqui pessoal, um pau Brasil né inclusive tem uma orquídea muito linda aqui ó essa aqui já é uma árvore mais bem robusta né essa aqui não aparenta muito espinho né por ela ser mais velha né os espinhos vão caindo, trocando a casca mas é uma árvore de pau Brasil olha que lindo gente quem quiser vir observar inclusive quebrou um galho ali pessoal mas eu passei aqui algum tempo atrás foi um temporal forte que deu aqui um vendaval e acabou quebrando esse galho aí ó muito lindo gente isso aqui é o pau Brasil isso aqui isso que vocês veem aí destruído aí foi o vento mesmo que quebrou né da cada vendaval aqui que não é brincadeira então é isso aí ó mostrando aí mais mais uma árvore aí de de pau Brasil então é isso aí pessoal um pouquinho do meu conhecimento aí da nossa cidade aqui em Ibirporã né pra todo o Brasil aí qual o Brasil valeu pessoal até o próximo vídeo